Cantora Shakira é multada por causa da ex-sogra, a mãe do Piqui, o que que ela fez? Ela tá atormentando essa sogra, ela tá zucrinando. Você lembra que outro dia a gente mostrou, ela é vizinha da sogra. A gente mostrou outro dia que ela colocou na sacada uma imagem de uma bruxa ali pra provocar a sogra. Agora a Shakira tem feito festas extravagantes pra provocar a sogra, que é a vizinha. Música alta, até de madrugada. E aí chamaram a polícia. Olha lá ela, olha lá, a sogra não é a sogra, é a bruxa que ela colocou pra provocar a sogra. Acho que ela quis se chamar a sogra. É de bruxa, claro. Aí chamaram a polícia pra essas festas aí com músicas altíssimas, até de madrugada. E ela já recebeu uma pequena multa, vamos dizer, mas já é a primeira de várias. Uma multa de 300 euros. Mas daqui a pouco ela vai receber mais. Olha, você já pensou se a sogra da Shakira ouve a Judite na festa cantando essa música aqui? Estou aqui querendo-te. Não canto, bebendo. Olha, vamos lá. Olha.